É, faz e é todo mundo Se você sempre vem e não quer Joga a mão pra cima dele dela Libera ela Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do carvão Do cachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do carvão Do cachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela E aí, galera, então A conta tá liberando o serão aqui na terra do colônia Hoje eu tô liberando o dono em casa É. Eu tô liberando o caminho Você vai enrolar ela Até quando eu E vocês tenham Libera ela E aí, Taylor Com o pai Agora Me commented É. Música Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Deixa ela Eu não sei o que é Ei, vai sair Quem vai liberar tudo Ele joga a mão pra cima E faz barulhar É algo demais Não vai gostar em mim Que não vai quebrar Ai vocês Que eu te espere debaixo aparência Eu. Eu. Euciamo! pra eu Papar. E aí